Quem viu a Copa na Manchete, passou por todas essas emoções. Neste domingo, na Manchete, a melhor cobertura da grande decisão. Direto de Roma, Argentina e Alemanha. Duas seleções em busca do tricampeorato mundial. Frente a frente, ao vivo, revivendo a final de 86. Argentina e Alemanha, domingo, 3 da tarde. Oferecimento Kaiser, a grande companhia da Copa. Votorantim, decisão de trabalhar. Filk Itachi, toda emoção da Copa em suas mãos. Credicard Mastercard, peça o seu em qualquer banco associado ou ligue para a Credicard. Blizz, a bebida saudável da Chambursi. Toda conquista merece um Blizz. Ford XR3 motor 1.8S, seu desempenho é pura emoção. Em Manchete desta semana, Califórnia em chamas. O sonho vira pesadelo. Beleza, um computador na cura total da celulite. São Paulo, a volta do Dr. Fritz, um médium contra a AIDS. Um livro revela Jane Fonda. Amor e sexo em alta temperatura. Alemanha no zero, por dentro de uma superpotência. Pantanal, Cristiano Oliveira, o destino de Juma. Aconteceu. Vira o Manchete. Você acredita em premonição? Nesta terça, o mistério de um sonho abre as portas para uma trágica experiência. Eu sinto um sinal aqui dentro dizendo que isso é perigoso. Na solidão das montanhas, um jogo de sedução e morte ameaça a paz dessas pessoas. E o Zé Pioristânio, Cristina Mullins, Denise Bandeira, Clarice Desier. A Casa do Penhasco. Episódio inédito, baseado em fato real. Fronteiras do Desconhecido, nesta terça, depois de Pantanal. Pantanal.